Deixa a revista, conversa comigo, aqui, deixa eu te falar uma coisa, aqui, só um minutinho, olha só, olha só, sabe o filme teu que eu mais gostei? Zoando na TV, ah, zoando na TV eu vi umas duas vezes, ah, foi ótimo, foi ótimo, é, aqui, tirou? Tirei o que? Ué, tirou o que? O, o airbag, o, olha, se não me falha a memória, isso aqui seu era maior, era maior. Ah, eu não tô entendendo, não, 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 não começa, não começa, vocês têm uma mania, não começa não, como é que não tá entendendo? Tá publicado aqui, apareceu na novela, o Brasil inteiro viu na novela das sete, tu botou silicone, que é isso? Por quê? Tá publicado, me fala onde tá publicado, que é mentira, eles tão fazendo uma confusão, só pode ser isso. Eu quero começar um negócio de confusão, confusão o que, Anjinha, Anjinha, tu não, como é que eu vou confundir você, Anjinha? Tu é uma mulher inesquecível, Dani? Como é que é? Tu é uma mulher inesquecível, Daniela Vilsch! É, não, não, realmente tá tudo errado, viu, é, porque, Anjinha, eu sou a Angélica. Tu é a Angélica, Angélica, vou de táxi, que sabe, tu é a Angélica. Não é mesmo, tu não é mesmo, Angélica. Não é mesmo, Angélica, tu não é, Angélica, tu não é, não é mesmo, não vai, não vai, não vai, não, aqui não delira, menina, não delira. Gente, Daniela Vilsch! Vilsch! Aqui, na minha banca, Dani, tu tá linda, Dani! Obrigada, mas olha só, eu vou tentar de novo, dona, dona Elvira, Zumira, Zumira, fiquei até confusa agora, tá vendo? Eu sou a Angélica. Angélica de Bambu Luar. Bambu Luar? Bambu Luar, aquele programa que tem de manhã, que é uma gracinha, Bambu Luar. Mas não dá pra eu ver o Bambu Luar. Eu vou até deixar gravando, mas não dá. Eu tô aqui na banca trabalhando, porque eu trabalho muito, mas olha, eu adoro Bambu Luar e queria te pedir uma gentileza. Sabe o que eu queria que você mandasse um recado pra Angélica? Angélica que faz o Bambu Luar, eu adoro Angélica. Fala pra ela passar aqui na banca e olha, que menina de sorte, hein, cá pra nós. Porque aquele Maurício que ela namora é de matar. É, mas eu vou falar uma coisinha, ele é meu namorado. Tu roubou o namorado da outra? É, não, olha, dona Zumbira, realmente não dá. É, a senhora não tá entendendo. Não tô entendendo, não, não precisa falar nada, não precisa me explicar nada. Não, não, não. Não precisa me explicar nada, não, porque vocês são tudo assim, eu não quero me meter na vida de vocês. Não, o que é isso? Então, obrigada pela revista, tá? E agora eu vou encontrar o Maurício Matar, que ele tá esperando a mim, Angélica, a namorada dele. Não, peraí. Dá licença, muito obrigada. Não, não. Peraí, lindona, perigosa, Marilyn Monroe brasileira. Ah, tá pensando que eu sou cega, Dani, danadinha? Agora tu vê, só porque arrumou esse arzinho angelical, a Daniela Viz tá querendo me enganar que é a Angélica. Eu, hein, artista é tudo pirado, o povo fala não é à toa. Ai, não, gente.